Olá seguidores do canal Vitorioso por Natureza, vou mostrar aqui meus amigos um paredão de quartos aí eu estou pesquisando o que pode se achar olha o paredão aí é muito alto aqui olha aí como é que é olha aí para vocês terem uma uma noção aí o paredão aí o que é o paredão só de quartos e aqui é é outro mineral né e pode ser o cisto e aí é outro um veio de quartos muito grande vai descendo vai descendo vai para ali vocês vê bem direitinho aí vou ver e olha que é mais largo agora eu vou colocar aqui o zoom para ficar mais olha o paredão aí que tipo de minerais aí paredão enorme olha aí olha aí para vocês verem aí estou fazendo uma pesquisa aqui olha os minerais aí olha aí olha aí o veio ao veio de quartos aí olha aí vai vai vocês vê bem direitinho aí olha aí você vê o enorme paredão aí olha aí para cá para baixo é um cisto né olha aí e para cima é outro cisto né mas aí tem um veio ao de quartos aqui muito grande para vocês verem ao de quartos aqui olha aí como é que é olha aqui não é bem rasinho não viu vocês estão vendo aí ó é fundo olha aí é um 10 metros talvez e olha aí o paredão aí eu vou deixar para abrir ó e aí e aí e aí eu tô ali ó alegra que é grande eu tô fazendo aqui essa pesquisa aqui né e aqui a mica é muito pouca e aqui pode dar ouro né 20 quartos pois é isso aí fiquem todos com Deus até o próximo vídeo e aí e aí e aí